Eu acho bom, porque só tava dando hipótese pro macho, que eu não entendo qual foi a dela aqui dentro Tava uma prontinha certinha, porque dando em cima do macho, ia beijar o macho, o macho nem queria direito Ia abraçar o macho, o macho não queria Acho bem feita ela ter sido eliminada, ter saído com o rosto E outra coisa, nem dela gostava, não tomava banho Com certeza, o subaco cheio de cabelo, não tomava banho Com a caatinga do caralho E fora que tava dormindo com os pés sujos em cima da escala, vinha cortar as unhas aqui na cama, coisa que não pode Ela era muito poca, tinha de sair, o cubo que jambia a voz foi no rado dela É gata, fala na minha cara, vai, vai chorume Você voltou Ah, porque era... Você não tinha que voltar não, você é podre Pare de dar um falso, gata Não, você é podre Ah, não foi assim, mas eu vi tudo, gata Fábio, e eu vi tudo na sua cara Eu não tô com pula, calma, eu não me guardo É pular, calma, calma, eu não me guardo Ó, tá de chorume? лин giá, churume Opa, está que chorume, véu A chorume Obrigado.